Oi, tudo bem? Eu sou a Belly, eu testei esse sabonete líquido da linha Kitini da Darro por 20 dias e eu vim contar pra vocês tudo o que eu achei. Ele já é super conhecido por quem tem a pele oleosa, a minha pele do rosto é mista, então eu decidi testar nas minhas costas, que é uma região onde eu tenho a pele mais oleosa e com rendência à acne. Eu fiz o teste com a embalagem de 140 gramas, a mudança de fórmula foi o que me conquistou. Ele já tinha ácido salicílico e aloe vera, que trazia um resultado bem legal nos caras e na acne. Mas a reformulação também trouxe vitamina C, que tem efeito antioxidante e clareia as marquinhas de acne. Eu tinha bastante manchinho de espinho nas costas, mas depois desses 20 dias a acne ficou muito mais pontual e eu tô quase livre dessas manchas residuais. A nota final dele é 4,5 de 5 e o que eu achei dele com platinho você confere no blog Loucas por Beleza. E aí, você já testou? Conta aí nos comentários.